Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube na varanda mais famosa do Brasil. Sexta-feira! Ah, sexta-feira, sua linda! Como eu te esperei, hein, sexta-feira! Como eu te esperei ansiosamente! Varandeiros, hoje vamos falar de dois temas muito importantes pro torcedor santista. Primeiro, a reunião do Elano com a diretoria do Santos Futebol Clube. Que realmente aconteceu ontem. Vou contar detalhes desse bate-papo. E também vamos falar muito de Pato Sanches com retorno previsto aí pra maio de 2021 aos gramados. Mas que tem um detalhe no seu contrato muito importante que vamos falar aqui na varanda mais famosa do Brasil. Pra você que ainda não deixou seu like, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e faça parte da varanda mais famosa do Brasil. Varandeiros, Elano. Elano realmente esteve reunido com a diretoria do Santos Futebol Clube ontem numa reunião que foi denominada reunião de relacionamento com ídolos do clube. O Santos, através dessas reuniões, busca uma aproximação com ídolos do clube. E o Elano é um deles. Nessa reunião não houve nenhuma proposta formal para o Elano voltar ao clube, né? Trabalhando no Santos Futebol Clube. Porém, as portas ficaram abertas para o Elano caso ele queira voltar ao Santos Futebol Clube, né? Vale lembrar que o Elano já foi, inclusive, treinador do Santos interino por alguns jogos. E o Elano foi até bem, né? O Elano foi muito bem. O Elano que depois foi para a Inter de Limeira, fez um bom campeonato paulista pela Inter de Limeira. Inclusive, revelando o Lucas Braga, atualmente jogador do Santos Futebol Clube. E também passou pelo Figueirense recentemente. E aí não teve uma boa passagem. Muito mais pelo mau momento financeiro do Figueirense, que não paga salário para ninguém. E também pela falta de qualidade do grupo do Figueirense. O Elano tem portas abertas para voltar ao Santos Futebol Clube. Não teve nenhuma proposta formal. E eu acho muito interessante essa aproximação entre Santos e Elano. Por quê? O Elano tem 39 anos de idade. E o Santos agora traz Ariel Rolan, o argentino, né? Vou falar daqui a pouquinho sobre o Ariel Rolan. O Santos traz o Ariel Rolan, o argentino, que tem muito conhecimento, tem muita expertise de tecnologia, conhecimento de dados, estudo de informações. E o Santos precisa colocar alguém do lado do Ariel Rolan, do clube. Não da comissão técnica fixa do Rolan, mas alguém identificado com o Santos para sugar esse conhecimento, para adquirir conhecimento e também formar um técnico. Em 2019, o Sampaoli passou pelo Santos Futebol Clube e não deixou legado nenhum no Santos. Legado zero no Santos Futebol Clube. Por quê? Ninguém colou do lado do Sampaoli. Ninguém chegou próximo ao Sampaoli para entender o que ele fazia, como ele dava os treinamentos. Então, é preciso fazer esse trabalho agora com Ariel Rolan. O Brasil não está indo buscar técnicos no futebol estrangeiro por charme. Está indo buscar técnicos no estrangeiro porque falta qualidade nos treinadores brasileiros. Falta, de fato, querer aprender, querer buscar mais conhecimento. E os técnicos argentinos estão muito à frente, principalmente em análise de dados, scout, tecnologia, do que os técnicos brasileiros. Isso é verdade, isso é fato. Quando você vê uma entrevista do Renato Gaúcho, onde ele fala que sabe tudo, que não precisa aprender, o próprio Wanderlei Luxemburgo, que é um dos melhores técnicos que eu vi no futebol, mas que parou no tempo, que entende que o que ele sabe é o necessário para, de fato, fazer a carreira dele daqui para frente. Então, o futebol brasileiro vive, de fato, um retrocesso profissional de técnicos, e aí é necessário, sim, buscar um técnico estrangeiro. Então, o Elano chegando ao Santos, que não houve, repito, não houve nenhuma proposta formal pelo Elano. Agora, eu acho muito interessante colocar o Elano na base, colar o Elano com o Ariel Rolan, fazer um trabalho fim a fim, onde o time de base jogue no mesmo formato do time profissional. Eu vejo com muito bons olhos. A informação que eu tenho é que não houve proposta, mas Elano e Santos estão muito próximos e deve acontecer um retorno do Elano à Vila Belmiro nos próximos dias ou nos próximos meses. Elano e Santos estão próximos e Elano pode, sim, voltar à Vila Belmiro. E, olha, se depender de mim, eu torço muito para que isso aconteça. Varandeiros, o segundo tema do nosso vídeo de hoje é sobre Pato Sanches. Pato Sanches, que se machucou gravemente no ligamento em outubro de 2020, está perto de voltar aos gramados. Previsão de volta é maio de 2021, ou seja, daqui a aproximadamente três meses teremos o Pato Sanches de volta aos gramados, mas tem um problemaço contratual. O contrato do Pato vence dia 22 de julho de 2021. E ainda, o Santos não procurou os empresários do Pato para a renovação. Por que o Santos ainda não procurou os empresários do Pato? Por um simples motivo. O Pato tem um salário bastante alto no Santos Futebol Clube. É um dos maiores salários do clube, os maiores ofensores da folha salarial do Santos. Então, o Santos ainda está estudando uma proposta pelo Pato e se fala em uma redução salarial de pelo menos 30%. O Santos deve ofertar uma proposta para o Pato renovar o contrato por mais um ano, mas com redução do salário. O Pato ganha muito no Santos Futebol Clube. É um jogador que já está, de fato, caminhando para um final de carreira. O Pato tem 36 anos e pode ficar no Santos por mais um ano. Ou seja, até julho de 2022, o Pato estaria com 32 anos. Eu acho muito bom para o Santos renovar com o Pato. É importante olhar a questão financeira. O Santos vive uma verdadeira pandemia financeira. Vamos lembrar que o Santos ainda tem o salário de janeiro atrasado com os jogadores. Temos o bicho para pagar da fase semifinal da Copa Libertadores da América. Então, é um momento que o Santos precisa avaliar caso a caso. Não pode tomar decisão por emoção da torcida. É claro que o torcedor santista adora o Pato. Eu gosto muito do Pato Sanches. É um jogador identificado com a torcida. Entrega, se entrega ao máximo quando está em campo. Mas temos que avaliar o todo. E o todo para o Pato Sanches é um pouquinho complicado. Volta de uma lesão no ligamento. Tem 36 anos de idade. É um jogador que fisicamente não é o mesmo. Ou seja, o Pato já era um jogador mais lento. Se a gente puxar os últimos jogos do Pato, vamos se lembrar que o Pato já tinha dificuldade principalmente em puxar contra-ataque. Então, é preciso avaliar muito bem o momento do Pato. Conversar com o Ariel Roland, entender o que o Ariel Roland pretende com o Pato Sanches antes de fechar qualquer negociação com o uruguaio Pato Sanches. Identidade ele tem. Agora, se vai permanecer no clube, aí é uma outra história. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai acabar aceitando a redução de 30% no salário. Varandeiro, temos também a novela Roland. Muita gente me perguntando, Marcão, o Roland assinou ou não assinou a papelada está certo no Santos Futebol Clube? Ainda não. Roland está certo, informalmente está certo o contrato de Roland com o Santos. Falta apenas a assinatura da documentação. Isso deve acontecer nos próximos dias, nas próximas horas. E Roland deve se apresentar ao Santos Futebol Clube na próxima semana. Assim que houver a finalização da negociação, eu volto aqui com mais um vídeo para você na varanda mais famosa do Brasil. Varandeiros, lembrando que hoje tem mais uma live. Tem o Concentra, hein? Santos e Fluminense. Fluminense e Santos. Domingo, 18 horas e 15 minutos na Vila Belmiro. E terá a transmissão da varanda Futebol Debate com Flávio Schig. O narrador varanda show, eu vou fazer o pré-jogo, vou fazer o pós-jogo e você vai ficar coladinho com o varanda Futebol Debate na maior cobertura do YouTube do Santos Futebol Clube. Um grande abraço para você ligado no varanda Futebol Debate. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Varanda Futebol Debate. Se houver maiores informações do Santos, eu volto com mais um vídeo no período da tarde. Valeu galera, sextou, curta com moderação a sexta-feira e o seu final de semana. Um grande abraço, valeu galera, tchau!